3 anos ontem, 20? Foi dia 19. Que bom. Tatiana de Literal pergunta como entrar em contato com a produção da peça Confissões de Adolescentes. Ah, com a peça Confissões de Adolescentes ou comigo? Não, Confissões de Adolescentes. Ah, eu não sei. Maria e Mariana. Não sei agora como é. Peter Dalagoza, que acompanha você desde o tempo das Paquitas, que seu talento é enorme, que você está ótimo nos tapalhões. Ele diz assim, vencerás com certeza. Quer se casar comigo? Quem sabe, né? Mas não deixou o telefone. É fácil se convidar para casar, né? Será que eu tenho? Será que eu tenho? Quem sabe você tem? Leva. O Luciano de Santos, que gostou da entrevista, e pergunta se Ser Paquita não lhe atrapalhou em nada. De maneira nenhuma. Foi maravilhoso. Adorei a entrevista, a primeira vez de tudo. E Ser Paquita só me acrescentou. Muita coisa. Tereza do Flamengo, diz que você é super simpática e faz o que fizer. Você continua linda. Gostou muito do seu cabelo. Pergunta por que a Xuxa chama você de pastel. Nossa, eu já respondi isso três vezes aqui, né? Porque eu sou meio desligada. Carlos Alberto de Caraí, diz que você sempre foi uma pessoa muito bonita. Ana Paula do Irajá, pergunta se é verdade que você ficou afastada do grupo das Paquitas, porque você engordou. Não, nada a ver. Engordei? Engordei, né? Não tem jeito. A gente emagrece e engorda. A Mauri Marcos tem quatro aninhos, mora no Rio, diz que adora as Paquitas e a Xuxa. Pede você mandar um beijinho pra ele, depois ele faz aniversário no dia 3. Parabéns, Ana Mauri. Tomara que a gente se conheça um dia, né? Fazer um afeto pra você. Obrigada e sucesso pra você. Obrigada. Agora o telefone é o de Robson Greys.